Fala família, sem enrolação, já vamos começar aqui as nossas operações, beleza? Você que já tá acostumado com os meus operacionais, vocês sabem que eu faço uma boa alavancagem ensinando vocês, logicamente, como que eu opero, beleza? Então estamos aqui, começando com a banca inicial aí de R$1.154,00 o meu objetivo é passar de R$50.000,00 para esse fim de ano, né? Fim de ano chegando, Natal chegando, muitos presentes pra comprar e se você também quiser aprender a como ganhar dinheiro no mercado financeiro pra você também poder proporcionar tudo isso aí pra sua família poder curtir no final de ano e não ficar nesse desespero de pagar conta até no final do ano porque ninguém merece então já se inscreve no meu canal pra você aprender a ganhar, de fato, dinheiro no mercado financeiro, beleza? Então vamos começar aqui, já vou entrar aqui com os meus R$1.000,00 comprado porque agora é hora de reverter a tendência, beleza? Beleza? Operação pra um minuto e se você também não sabe qual corretora eu tô utilizando é a Cotex, que é a melhor corretora hoje atualmente, tá? Ó, já me deu aqui, ó, indício que vai subir porque, ó, acabou de fazer o Morning Star e isso aí nem tava esperando mas já fez o nosso Morning Star, então ele vai subir, beleza? Então eu tô operando na corretora Cotex, tá? Se você não conhece, não tem conta ainda, já se inscreve, coloca aí vai lá embaixo que eu coloquei nas descrições o link pra você criar a sua conta, beleza? E se você também não tem conhecimento, treina na conta de demonstração e venha aprender que eu tenho muitos conteúdos de ouro pra passar pra vocês e toda semana eu trago vídeos ensinando como opera nesse mercado, beleza? Faltando nossos últimos 13 segundos, se você não deixou o seu like, já deixa o seu like só com essa vitória linda, porque tá linda essa vitória, beleza? 5, 4, 3, 2, 1, lucro no bolso, família, primeira operação bem-sucedida e vou utilizar a mão de soros, tá? Você que não sabe o que é mão de soros é sempre entrar com a banca toda independente do valor, a gente vai entrar com a banca toda, beleza? Sempre. Essa é a melhor forma de você alavancar o teu capital desde que você tenha consciência e também conhecimento, beleza? Não é sorte, não é cara ou coroa, aqui é conhecimento, fazer análise. Estou aqui aberto somente com USD, BRL e nosso euro USD somente dois ativos pra gente poder analisar com cautela olha só aqui ó, uma zona de throwback, tá? Olha só, vou entrar comprado aqui já vou entrar aqui com duas taxas, porque tá lindo esse throwback aqui você que não sabe o que é throwback, tem que aprender muitos gurus aí ensinam que existe pullback de alta e pullback de baixa não existe pullback é de baixa o próprio pullback é de baixa e o throwback é de alta, tá beleza? então eu entrei aqui numa zona de throwback uma zona de resistência rompida que já fez a confirmação do rompimento e agora tá retestando e agora tá na hora de subir deixa aqui mudar o nosso valor da próxima entrada, que vai ser 3.700 reais porque já tô cantando vitória se você não acredita em você mesmo nem o gráfico vai conseguir seguir o que você quer que aconteça, beleza? então vamos lá hum, será que vai me trollar nesses últimos segundos? não tem como, porque a análise está boa, beleza família? throwback aqui eu não tô com medo, porque eu sei que vai dar bom operação bem tranquila isso aqui, família bem tranquila lucro no bolso, família lembrando que já tenho 5 anos de mercado, família já tenho 5 anos de mercado é muita experiência eu vivo um déjà vu você sabe o que é déjà vu? é você viver aquilo é... novamente você ver aquilo que já viu alguma vez, entendeu? você tem aquela sensação de putz, já tá acontecendo de novo aquilo que já aconteceu é isso, família é muito tempo de tela vamos lá descer aqui, ó esse aqui vai descer tá chegando na zona de resistência aqui tá perfeito deixei aqui pra próxima vela, beleza? ó, já retraiu bora pra cima, família ó, família faltando nossos últimos 5 segundos lindo, 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 lindo operação de suporte e resistência o básico, o básico se você não sabe o que é suporte e resistência meu, é o básico se você não souber suporte e resistência você não vai lucrar em nenhum outro operacional ela é a base pra você conseguir realmente aprender os outros, beleza? sem ele você não consegue operar outros tipos de operacionais beleza? olha só o nosso cruzamento do nosso MACD então aqui a tendência é de baixa bem clara aqui, ó deixa eu entrar no momento certo aqui, ó só ele retrai um pouquinho hum, tá lindo aqui tá lindo, tá lindo olha só cruzamento do nosso MACD já fazendo uma LTB aqui depois dessa tendência de alta não tem erro, família por isso que eu, às vezes eu gosto de utilizar esses indicadores tá eu particularmente no meu dia a dia não utilizo mais pra trazer conteúdos pra vocês pra vocês terem mais assertividade fica mais fácil eu trago pra vocês esses indicadores pra também, né realmente ajudar vocês eu tô aqui pra ajudar vocês trazendo conhecimento beleza? e não criando essas essas furadas aí que o pessoal cria de salas de alavancagem essas paradas aí beleza? aqui é conhecimento olha só faltando 15 segundos a gente vai finalizar a nossa operação descendo porque é a formação de LTB beleza? não tem segredo faltando nossos últimos 5 segundos aí bora ver bora ver hum, será que vai me trollar aí? não vai trollar vai ser lucro no bolso família 11 mil reais família já estamos aí com 10 vezes o nosso valor inicial que começa com 1100 reais família agora vamos entrar com taxa de 5 mil reais já duplicado beleza? porque agora a partir de agora a gente vai começar a realmente ver lucros maiores beleza? vamos ver nosso euro SD pra ver como que tá se movimentando está fazendo aqui uma formação de hum, será que parece um pro cabeção ou isso? isso família eu vou acreditar no rompimento aqui família eu vou acreditar no rompimento beleza? duas taxas aqui de 10 mil reais de 5 mil reais perdão né? somando 10 mil reais eu tô acreditando no rompimento dessa dessa zona aqui beleza? dessa zona de resistência aqui que não tá muito forte já tá indicando a minha reversão de tendência é isso bora pra cima oh família explodiu aqui lucro no bolso bem lindo família falei pra vocês que ia reverter a tendência ia explodir já chegamos aqui 20 mil reais família 20 mil reais vocês devem estar pensando aí putz mas o cara opera tranquilo né? né? como que acontece isso família? 5 anos 5 anos de mercado financeiro família eu comecei por criptomoedas já analisando os gráficos de criptomoedas o que me deu muito dinheiro comecei a operar forex e eu conheci opções binárias tem 3 anos e meio mais ou menos beleza? e a partir daí larguei 100% do CLT e hoje eu vivo 100% do mercado família e pra você viver do mercado tem que ser profissional tem que ser através de conhecimento beleza? quando você tem conhecimento você tem liberdade olha só isso aqui vai romper família isso aqui vai romper vai descer já vou entrar aqui com 15 mil reais porque vai descer família isso é óbvio que vai descer formação de LTB já fez aqui o nosso pullback dessa zona de suporte e vamos ver se vai dar e vai respeitar a nossa operação tá lá família lucro no bolso aqui ó mais 28 mil reais na conta aqui ó já estamos com 33 mil reais família agora que fica interessante o problema é que se eu tomar loss eu vou tomar um bom loss né família eu vou tomar um bom loss eu tenho um segredo pra vocês família pra passar pra vocês é sempre mas deixa eu ver primeiro deixa eu analisar aqui ó já passo esse segredo de ouro então você que quer saber todos os segredos já fica até o final do vídeo que eu vou passar pra vocês uma dica de ouro menta olha só essa esticada família lucro aqui ó isso aqui vai descer será que eu entro com mais uma taxa aqui acho que eu vou deixar assim 15 mil reais tá bom ó família se você quiser viver nesse mercado tem que ter um segredinho que quando você está alavancando a tua banca hoje eu tô operando com taxa de 5 mil reais 3 operações 3 taxas de 5 daria uma entrada de 15 mil reais muitas vezes a gente fica abalado nesse mercado por causa da nossa mente a gente fica com medo a gente fica com a base tremendo porque é 15 mil reais família é 15 mil reais mas é só você imaginar como se 5 mil reais fosse 5 reais faz sentido você imaginar que fosse 5 reais porque se você tivesse com uma banca agora de mil reais e você tivesse dando entrada de 5 você não fica com tanto medo assim você não fica com esse medo de perder os seus 5 reais porque são 5 reais agora é fazer a mesma coisa mas só que logicamente é difícil você treinar sua mente pra isso isso requer tempo e treino mas eu sempre imagino como se esses 5 mil reais fossem os meus 5 reais entendeu e aí você consegue analisar melhor com mais tranquilidade as oportunidades beleza como essa que foi um lucro bem bacana olha só aqui ele tá querendo eu falei pra vocês que ia formar uma LTV aqui deixa eu mudar aqui pra 2 minutos que tá interessante pra ele romper essa zona aqui pra daqui a 2 minutos beleza olha só já desceu então vamos ver se vai dar bom eu acredito que vai dar muito bom aqui ó família finalizando a nossa operação aqui ó 5 segundos derreteu derreteu falei pra vocês que ia descer principalmente esse operacional pra 2 minutos beleza aqui é fluxo de queda seguindo aqui a LTV beleza não tinha outro segredo e fora nosso MACD também ó aumentando a força ali beleza EURUSD bora ver já estamos aqui ó com 59 mil reais olha só aqui ó deixa eu mudar aqui ó pra 30 segundos porque isso aqui tá interessante pra 30 segundos aqui ó vou entrar vendido num ponto bem legal aqui ó deixa ele só subir um pouquinho mais parece que eu vou entrar vou entrar aqui mesmo vai vou entrar aqui mesmo aqui vou entrar pesado aqui porque muita gente acharia que esse verdinho aí é o martelo mas não é martelo família só é indício de martelo de reversão de tendência se ele tiver aparecendo no fundo mas aqui ele tá aparecendo na metade não tá nem no topo nem no fundo ele tá na metade do caminho e depois de um engolfo então o Chunistar ou o martelo ele se ele aparece no meio da tendência ele é continuidade beleza é continuidade olha só e é lucro do bolso pega essa dica família pega essa dica porque se ele aparece no meio de uma tendência e se tiver o engolfo ainda como confluência é fluxo de continuidade da tendência que tá acontecendo beleza lucro do bolso estamos aqui com 85 mil provavelmente eu só vou dar eu acho que já tá bom né família eu acho que não vou mais não vou mais alavancar eu acho que não vou pegar mais essa zica aí eu acho que tá muito bom 85 mil reais começando com mil reais já multiplicamos aí bom dinheiro para o fim de ano já vou fazer meu saque aqui lembrando que todos meus saques tá sendo bem pagos tá lembrando que não é tudo de uma vez você nunca deve solicitar o seu saque de uma vez porque aí a corretora pode achar estranho pode bloquear pode etc vocês sabem dessa história então se você quiser sacar sempre saca de 5 em 5 10 em 10 tem gente que fala que o máximo é 12 mil nunca tentei mas uma recomendação é de 5 em 5 beleza e é isso família chega por hoje até o próximo vídeo se inscreve aí para aprender tamo junto